Não, eu ouço Pabllo Vittar, eu ouço também Sorriso Maroto, tá ligado? Amor é pra sentir, não pra entender Tá ligado? Belo, nossa O Belo, mano, o Belo é o cara branco mais gangsta do Brasil, da música Porque ele traficava, ele cantava, ele comeia várias minas gostosonas Ele foi preso, né? É, foi preso com vários quilos de coca, caralho, Belo, gangsta, mano E cantamos só Eu te amo e vou cantar Então, a música do Caramal Doce, várias milhares de mulheres cantando a música dele E ele traficando 50 quilos de cocaína E a mulher dele é forte igual A mulher dele é tipo, o T-Rock A mulher dele, ah, pode dar o comendo e o Belo não quer comer meu cu Então, aí já é um outro caso, né? Ela falou Acho que deve ser muita coca, né, mano? Coca-Cola É, Coca-Cola É, Coca-Cola É, porque ele não tá magro, então não é muita coca, né? Não, ela fala assim, não, eu gosto de dar o torcinho, mas o Belo não gosta muito de pá Eu tô assim Não, eu tô assim Libera o tom que eu te dou 10 contos Libera o tom que eu te dou 10 contos Tu acha que ele gosta de do torcinho ou não? Não, mas aí o Belo é monstro, hein? Mas o Belo também quer te dar o cu todo dia Pior que é um cu duro, musculoso Cu duro Dança, cu duro Vai dar uma bombada pra você estar batendo numa pedra no mármore No mármore? Marrocha Marralho É o monstro de diamante do Bem 10 Pô, agora deu pra entender o Belo, pô, Belo Eu te julguei, mas Não, mas o Belo O Belo foi um cara brabo Tomou um xeribô, né? O Deníson pegou o dinheiro dele todo agora Deníson? Também tá devendo Deníson fazer aqui em 980 Ô, mas o, mano, mas o Belo, ele pode As pessoas podem julgar, ele pode tentar cancelar ele Ele é incancelável, mano Ele é o cara mais grande Mas nem de cancelar o Belo, não Eu só queria que ele pagasse, mano Devejo 5 milhão porrada, mano É, porra É o dinheiro, tá ligado É, porra Dá pra comprar um Danone com 5 milhão de reais Ô, o Danone Dá pra comprar até a Yakult Não imagino o cara te devendo 5 milhão Aí você viu, o cara viajando pra vários lugares do mundo Comprando o carro, apartamento A mulher dele ficando forte Gastando tudo isso em academia Tá acontecendo o meu dinheiro Gastando tudo isso em academia, tá ligado 5 milhão e o E Será que foi 5 milhão mesmo? É, mas ele foi em dinheiro emprestado O que? O que aconteceu? O Danilson, ele era Ajiota Ele era empresário do grupo que tinha o Belo Que era o Ajiota Aí o Belo falou, não Vou ficar só aí fora Aí quebrou o contrato, tá ligado? Só que o Belo não pagou Não baguei assim, sei lá Ele era empresário? Ah, nossa, ele fazia parte daquele grupo com o Salgadinho Tá ligado? Belo, que é o nome do grupo? Foi esse aqui, ó É fundo de quintal Fundo de quintal Não é não Ah Não sei Não sei qual que é não Eu curto aquela música lá A primeira vez que meu olhar achou o seu Com um lindo sonho Você é do Belo? Não Essa acho que é do fundo de quintal Ou é do Catinguelê Tá vendo aquela Ah não, essa daí é exaltação Exaltação Revelação 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 Nossa Revelação, o melhor grupo Sou Eto O Delce O Daniel Mano Mas eu acho que o Revelação ainda é muito melhor, tá ligado? Não Revelação O Xande de Pilares, né? Que as letras dele, as músicas dele Xande de Pilares é foda, mano Porque tipo, mano Ele é, mano Pra mim, mano Ele é o melhor cara, assim, do pagode Melhor que Péricles Excusão, peraí que esse Péricles é monstro Mas o Xande, mano O Xande, as letras dele Toca na alma Já parou pra ouvir? Para pra ouvir Revelação Coloca lá Tá escrito Nossa, mano Bagulho Canta aí Então, começa a puxar Então Aquela Quem cultiva Quem cultiva a semente do amor Segue em frente Não se apavora Se na vida encontrar sabor Isso aí era abrir o bagulho da Globo Pô, essa porra Toda na Zeca Nossa, mano Essa música Todo domingo Às vezes a felicidade demora Chega Essa música é monstro Tem a música de pai também Quando eu como pimenta Minha moeda reventa E o bagulho é aqui, ó Essa música é monstro